Olá, boa tarde pra você que acompanha o portal SB Notícias. Boa tarde pra todos. Estou agora aqui com o Claudio aqui, que faz o trabalho de limpeza, capinação, né? Boa tarde, Claudio. Tudo bem? Bom. E aí, como que tá o trabalho aí, colega? É, meia força, né? Porque ninguém quer fazer esse trampo aqui, né, mano? É, né? É, só eu que quero fazer, né, mano? Há quantos anos você tá trabalhando com isso daí? Quatro anos já. Quatro anos. E você tá virando o ano também? Virando o ano. Fazendo o trabalho, né? Legal. E se alguém... E você tem telefone pra contato ou ainda não? Não tem, ele passa direto pra mim. Ontem foi oito. Oito. Oito locais diferentes que você fez esse trabalho. Furdã, Alfa, Gabi. Há cinco anos que você tá com esse trabalho ou mais? Quatro anos já. Quatro anos. E qual é o maior desafio seu que você encontra nisso daí? Até porque fica todo escadeirado, né? Não, aí chega de noite, você toma um e já fica... Ah, esse negócio é tomar uma aí não é pra mim não, mas enfim. É interessante esse trabalho aí de, né? Roçagem, capinagem, limpeza de calçada. Isso vem surgindo muito trabalho pra você ou não? Justo, mas bastante. É, né? E a turma vem tudo atrás, né? É, né? Maravilha. E quanto tempo você leva pra fazer um serviço desse todo aqui? Esse aqui, Alfa, eu comecei e era... Que hora que é a porta, mano? Olha, não tem a menor ideia, rapaz. Nem sei se é virada de ano já. A gente trabalha todos os dias aqui. Eu comecei faz duas horas já. É. Uhum. Duas horas de relógio. Isso, que interessante. É, porque aqui vem uma atrapalhada, né? É, pode mostrar como que é aí. A chuva deu uma desembrecada aí, eu tive que parar, né? É, né? Entendeu? E não é um trabalho nada fácil também, né? Não, é difícil, mano. É difícil. Ninguém quer fazer isso aqui, mano. Não, né? Não. A turma quer pegar o dinheiro e ir embora, né? É, o certo é trabalhar primeiro para depois... Receber. Receber. E eu tenho visto que você tem trabalhado muito pela cidade. Eu tenho visto você em vários pontos. Então, me chamou a atenção de fazer uma live também, né? E por que não fazer de um trabalhador, né? É, porque... Autônomo. É. Porque se precisar, é só entrar em contato com a... A fiação ali do Mosa, que fica na avenida Tiradente, né? De frente a... De frente ao posto de Sermarvito. Daí, fica aqui o registro, então, do trabalho aqui do seu nome, meu xará, né? Cláudio. É. É isso aí. Fica aqui o registro pelo portal SB Notícia e Rádio Brasil. Cláudio Mariano para o Jornalismo da Brasil. Fica aqui. Fica aqui. Obrigado.